Hoje eu quero falar com você que não toca nada de teclado porque acha que o teclado é um bicho de sete cabeças. Não é não! Olha para esse teclado. O que você está vendo? Um monte de tecla branca e um monte de tecla preta. Já eu vejo duas teclas pretas, três teclas pretas, duas teclas pretas, três teclas pretas. Veja bem, antes das duas sempre vai ser o dó. Aqui não tem duas, aqui tem três. Então não é aqui, aqui. Antes das duas o dó, o dó. Subiu a oitava, três, duas, o dó. Três, duas, o dó. Antes das três pretas, que são essas, o fá. Antes das três pretas, mais um fá. Aqui também, mais um fá. Quer montar um acorde? É muito fácil, olha só. Um acorde é a combinação de três ou mais notas. No caso do dó. Olha aqui, o dó está aqui. Pula uma tecla, você tem um mi. Pula outra, tem o sol. Então faz uma, pula essa, pula essa. Só que aqui vai soar estranho porque aqui é lugar de baixo. Aqui você vai tocar com a sua mão esquerda. Então sai daqui, vem pra cá. Ó, dó, dó. Vem aqui. Ó. Vamos subir daqui e vamos pra cá? Outro dó. Viu? Aqui o dó, aqui o ré, aqui o mi, aqui o fá, aqui o sol, aqui o lá. Tá vendo? É só, faz o dó, pula mais uma, pula mais uma. E você tem um dó, um ré, um mi, um fá, um sol e um lá. Na próxima dica rápida eu vou falar sobre cifras. Se essa é a sua primeira vez no canal, se inscreve que você vai gostar. Deixa o seu like se você gostou dessa dica rápida. Se tiver dúvidas, sugestões de outras dicas que você tiver com dificuldade, deixa aqui nos comentários. Escolhe um desses vídeos pra gente continuar aprendendo sobre música. Que Deus abençoe o seu dia. Já escolheu? Então pode clicar em 4, 3, 2, 1.